Música Salve, salve galerinha aqui, curte o meu canal Aqui é o Cabra Games Brasil, tô trazendo mais um vídeo pra vocês De Inazuma e Level Go Strike 2003 Vamos continuar nossas partidas aleatórias Só lembrando aquele Ultra Mega Power Blaster Escrito foda elástico, já fica aquele like no comentário do vídeo pra fortalecer Se não é inscrito, se inscreve, se é inscrito, compartilha Curte nossa página no Facebook, se inscreve no canal Compartilha aí os vídeos nas redes sociais Clica no link da descrição do vídeo Você vai encontrar na descrição desse vídeo, galera O link pra ir no canal Secudário Se inscreve lá, vamos tentar chegar a mil inscritos no canal Secudário No canal Reserva, que eu criei no segundo canal, só de Inazuma Vocês também vão encontrar o link do Instagram Vamos tentar chegar a mil seguidores no Instagram Que vocês dão uma força tremenda pro canal, galera Vamos lá, a gente só tá com cento e poucos seguidores no Instagram Vamos tentar chegar a mil seguidores lá Eu conto com a força de vocês Vocês também vão encontrar o grupo da página do Facebook Vamos tentar chegar a mil seguidores lá no Facebook também, galera A gente tá com pouquinho, pouquinho mesmo Não tamo nem com cem seguidores lá Vamos tentar chegar a cem seguidores lá, galera No Facebook também, pra dar aquela força E vamos também, galera Vocês também vão encontrar o link É só clicar aí, você vai ser direcionado direto Para o grupo do WhatsApp do canal Tá bem legal lá, a gente tá interagindo bastante Trocando mó ideia lá, galera Pelo grupo do WhatsApp Vocês tão mostrando o time de vocês Tão ajudando um ao outro a montar o time Então tá bem legal Então vocês vão encontrar todos esses links lá Eu peço que vocês vá lá e dê essa força pra mim, galera Vocês ajudam bastante Tanto no Instagram, no Facebook Quanto no grupo do WhatsApp E no canal secundário Vamos tentar... A gente tá com oito cento e cinquenta inscritos No canal secundário No canal reserva Vamos tentar chegar a mil pra dar aquela força E no jogo de hoje Vamos jogar aqui, galera Com Inazuma Legendes, velho Lembrando que isso aqui é uma partida aleatória Vamos jogar com Inazuma Legendes Versus... O time campeão O time do... Vitor Games, galera Isso mesmo O força imperial do Vitor Games Então vamos ir de Inazuma Legendes Versus o força imperial do Vitor Games, velho Vamos ver aí o poder do time do Vitor Games Só lembrando que ainda está aberta as inscrições Pra terceira temporada do duelo dos inscritos, galera Eu vou fazer o sorteio na... Vou lançar o vídeo já com o resultado do sorteio Na quarta-feira ou na quinta-feira que vem Então fiquem ligados no canal Que durante esse final de semana Provavelmente durante esse final de semana Eu vou fazer... Eu vou sortear os 31 times Porque na verdade são 32 Eu falo 31 porque o time do Vitor Games Esse força imperial já está automaticamente classificado Porque foi o campeão, né? Da segunda temporada Então eu vou... Nesse final de semana Provavelmente eu vou fazer o sorteio dos 32 times Que vão para a terceira temporada E é isso aí Então eu conto aí com a força de vocês Fiquem de olho Que esse vídeo vai sair na quarta ou na quinta-feira, beleza? E lá vem... Lá vem o Tsurugi, velho Desu do Trope Lá vem, lá vem o chute do Tsurugi Vamos lá indo Ele está cagando o Hando V E defendemos Seguramos o chute do Tsurugi com o Mix Trans E vamos para o Fubuki Vamos fazer a bola chegar no Fubuki O Fubuki já parte para o ataque A gente já tenta carregar nosso chute E ele já dribleu um, já dribleu dois E já vamos partir para o ataque Novamente E lá vem a jogada Oh, meu Deus Nobunaga Aí já me atrapalhou, né? Aí já me atrapalhou, né? Agora eu até cansei Vou ter que chutar Aí já não deu mais Vamos tentar pegar a bola aqui Vai, Kabeama Boa, Kabeama Quem vai ganhar essa? Nossa, é claro que é o tema, né, velho Vamos tentar fazer o máximo possível Para tomar o menos gol possível Do time do Força Imperial Do Victor James, velho Vou tentar segurar o jogo aqui O máximo que eu puder Lembrando que esse vídeo aqui Galera está saindo agora No sábado E quando for na E quando for na Quarta ou quinta-feira Eu vou lançar outro vídeo Mostrando todos os 32 times Classificados para a terceira temporada Do duelo dos inscritos, beleza? Eu vou usar level 2 Eu acho que level 2 aqui vai ser suficiente Será? Martelo da Ira E foi Boa Endo Olha o Endo segurando aí, ó Ai, vai começar, mano Começou a festa do Mixed Trans, velho Super Sai de Rosê Ai, meu Deus Boa, boa, boa Vamos, vamos, vamos 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 pro Buki Vamos pro Buki Vamos pro Buki Ah, vai tomar banho, mano Demorou demais para chegar Esse cara Você não vai passar, velho Boa Selva Profunda É Jungle Jump, né Um negócio assim O nome dessa técnica, né É algo assim Névoa Então, lembrando que o vídeo com o resultado dos 32 times Que vão disputar a terceira temporada sairá na quarta ou na quinta-feira da semana que vem Ok? Vamos aí, Cabema Vamos segurar aqui Atlantua Boa Vamos, Hirotinho Vamos, Hirotinho Vamos, Hirotinho Vamos mostrar nosso poder, Hirotinho Vamos mostrar nosso poder Ah, velho Kinako Chata Mochi, mochi Kinako, mochi Mó brisa Boa, Kazemaru Mal, Kazemaru Super Saijin Rosé ganhou, velho Carmei Ih, deu ruim, velho Kodan Kiba Vamos lá Tá longe o chute, velho Nossa, meu TP tá acabando já, velho Goto Randovi E Defendemos Nossa, até agora estamos se segurando aqui, velho Contra o time do Victor Games, velho Estamos se segurando Vamos, meu par... Ai, meu parceiro Rasengan O Goku Black usou o Rasengan na gente, velho Velho, você não vai chutar, mano Você não vai chutar, velho Sabia, velho Boa A defesa é muito boa, velho Vamos, vamos Ai, ai, ai Vamos cuidar, vamos cuidar, time Vamos cuidar, time Aê Última zona mortal Muito da hora, mano Última zona mortal, velho E aí, Amato Chuta o break, mano Será que você vai defender, velho? Contei o Minha Zub da Yengi Defendeu, mano Chuta o break dele, defendeu, velho Olha só Causou Ih, contra a gente, Joe Não, 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 não Tá no meio Alguém foi, pelo amor de Deus Tá no meio Não deixe ele fazer a... Vai sair com bola e tudo Ah, deu ruim Agora deu ruim Agora deu ruim Ômega Ataque Agora sim deu ruim, galera Vamos com o Gotohan Dovi Faz milagre, hein Faz milagre, velho Faz milagre Gotohan Dovi E... Gol E abre o placar Para a Força Imperial do Victor Game Zero para Inazuma Legendes 1x0, velho Eu sabia, o time dele é muito bom, mano Tá precisando que é festa, né, parça? Tá precisando que é festa, né? Tá precisando que é festa, né? Vamos, Goenji Vamos, Goenji Ah, velho Vai começar a festa de Mixed Trans Tem hora que enche o saco, mano Toda hora os caras ficam usando isso, velho A chama Mano, mas o time dele é muito bom, velho Muito bom Eu pretendo fazer um com o time deles E um com o time do Alexandre Machado Primeiro e segundo colocado Que é nóis Oh, caramba Tá impedido, tá não? Ah, meu parceiro Velho, toca direito, né, mano? Vai, Kazemaru Boa, Kazemaru Até agora eu tô bem, velho Tô bem, tô me segurando aqui Até agora eu tô me segurando aqui, velho Vamos, Hirotinho Vamos pelo meio de campo Boa, boa, boa E vamos chutar Da hora Big Bang Muito louco o Big Bang, velho Eu acho essa técnica muito da hora, mano Ah, e usou a chama Vai diminuir a potência do chute, velho A chama Ah, mas eu vou emendar meu chute, velho Fire Tornado Buracão de fogo E ele vai chutar o break de novo Vai, vai, vai conseguir, velho Vai conseguir O Quirino lá diminuiu a potência do meu chute drasticamente, velho Boa, Kabeyama Até agora eu tô conseguindo me segurar bem na defesa Atlantis, uau E acaba o primeiro tempo Jogo equilibradíssimo Zero para Inazuma Legendes Um para a força imperial do Victor Games, velho E já vamos direto para o segundo tempo, mano Um a zero de jogo bem disputado, velho Bem disputado Só lembrando, galera Novamente, se vocês ainda não colocaram o time de vocês lá no vlog Que eu fiz abrindo inscrição para a terceira temporada Ainda dá tempo Vocês tem que colocar no máximo até hoje à noite Porque provavelmente amanhã ou no domingo Eu vou estar fazendo sorteio dos 32 times, velho Então a oportunidade de vocês colocar É hoje, velho É hoje Vocês tem a oportunidade de colocar hoje, velho Provavelmente no domingo ou na segunda, né Que esse vídeo tá saindo agora na... Que esse vídeo agora hoje é sábado, né Eu tô viajando Então provavelmente vocês têm até domingo Porque se eu não fazer no domingo à noite Eu vou fazer na segunda de manhã o sorteio E o vídeo com o resultado do sorteio vai sair no... Na quarta ou na quinta, beleza? Então não esqueçam de colocar as três hashtags que eu falei pra vocês As três hashtags lá e o time completo de vocês Com o nome do time de vocês Lembrando que só vale jogador clássico Não vale jogador da... 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 Da gol, beleza Beleza Dragão brisado Shooter bait? Será que ele vai defender, mano? Ih, mano Defendeu Yamato é muito deuso no gol, velho Você é louco, mano Lembrando também, galera Peço a ajuda de vocês Vamos tentar chegar a mil seguidores lá no Instagram do canal, velho Vocês não sabem o quanto vai ajudar A ajuda de o Instagram... Vocês não sabem o quanto ajuda a divulgar o canal Instagram, velho E vamos tentar chegar a mil, pelo menos mil também, lá na página do Facebook E o... Vamos lá, galera Vamos chegar a mil também, né, poxa Lá no... No canal secundário No segundo canal do canal No segundo canal, velho Pra dar aquela força A gente tá com 850 inscritos A gente vai chegar a mil O link de tudo isso que eu falei tá na descrição desse vídeo É só clicar que vocês vão ser direcionados pra lá, beleza? Mano, ele defende tudo, velho O Yamato defende tudo Cê é louco, bichão O link do Instagram tá na descrição do canal O link do Facebook O link do grupo do WhatsApp do canal secundário Tá tudo aí, galera Tá tudo aí na descrição do vídeo, beleza? Então vamos lá, vamos chutar Vamos forçar novamente Última zona mortal! Muito louco essa técnica, né, velho? Isso é doido Show de bola, velho Agora ele vai usar o Kung of Fire, né? Chama do rei! Defendeu, velho Cê é louco, mano O bicho é muito top no gol, velho Nixu! Nixu! Xu! Ele usou o suu Iqio! Yoshi! Boa, vamos Hirotinho Vamos Hirotinho do meu coração Vamos Hirotinho! Vamos Hirotinho! Vamos Hirotinho! Boa, Hirotinho! Boa, Hirotinho! Queda Celestial! Thank you! Thank you! Oh, the shit! Pressão total no time do... Victor Games, velho No Force Imperial Shooter Break E a GOL! E o surpreendente O inesperado acontece E passa a partida Um para Inazuma Legende Um para a Force Imperial Do Victor Games Que foi o campeão da segunda temporada Do duelo dos inscritos, velho O inesperado aconteceu, velho Olha aí Olha aí Olha a gente chegando aí Olha só E lá vem Vento veloz! Marra o Enda! Velho, eu vou usar level 2, mano Eu acho que eu consigo defender com level 2 Martelo da Ira! Boa Endo! Consegui! Olha o Endo causando aí no gol Velho, olha o Endo causando no gol Cadê o Fubuki? Boa! Ai, mal! Aí sim, velho! Olha o Hiroto salvando a gente aí, mano O Hiroto é muito da hora, velho É um dos meus jogadores favoritos, velho Vai não, filho Você não vai chutar não Vamos com a Benyama! Atlantis do ar! Eita, deu ruim Oxi Agora, pelo... Acho que ela perde agora, né? O poder do Mixed Trans deles Ela, ó É o Quirino, velho Acho que o Quirino perde agora o poder do Mixed Trans Quer ver? Perdeu, sabia? Ah, você não vai passar não, filho Você não vai passar não, filho Ai, derrubei, não, hein? Boa, boa, derrubei um Uh, meu Deus, ela vai chutar Chute comando, zero, seven Chute duplo Mano, será que a Gotohadouvi que defende, mano? Eu acho muito difícil Acho que ela não vai conseguir, não, velho Gotohadouvi Ih, é gol E passa a frente novamente a Força Imperial Um Parinazuma Legend Dois para a Força Imperial do Victor Games Que foi o campeão da segunda temporada do Duelo dos Escritos Mas não vai ficar assim não, velho Que eu vou partir pro ataque Não vai ficar assim não que eu vou pro ataque Descer, eu sou ruim Eu sou ruim Eu vou pro ataque Eu vou pro ataque E eu vou chutar Ai, quando eu soltei o botão, velho Ai, que feio Feio Você não vai passar pelo tsunami, velho Caramba, mano Tomamos esse gol, velho Não era pra ter tomado E eu vou pro ataque novamente Ah, velho Ah, que saco, mano Caramba, o tema é muito chato, velho Muito chato Foi o tsunami Boa, boa Ai, ai, sai de perto do carinha Sai de perto do carinha Boa E agora? Tem que chutar, velho Ele não tem TP suficiente pro level 3 Chuta ou break Vai defender, certeza Defendeu, filha da mãe E o jogo tá quase acabando, velho 27 do segundo tempo Quem vai se dar melhor nessa aí, velho Olha só Vamos, Fubuki Ainda dá, Fubuki Vamos partir pro ataque, Fubuki Vamos, Fubuki Vamos, Fubuki Fubuki, Fubuki Fubuki Nascimento Chuta ou break versus o nascimento Que vai se dar melhor, velho E... Defendeu Defendeu, velho Boa, boa, boa Vamos, vamos, vamos É o último ataque, velho Nosso último ataque É o último ataque, velho É agora Nosso último ataque Última zona mortal Última zona mortal, velho Eu vou emendar o chute, mano Vai a tornado Eu acho que eu fiz besteira de emendar o chute, né, velho Mas vamos ver se vai, vai que dá certo E... E é gol Empata a partida aos 30 do segundo tempo, velho Faltando menos de 30 segundos pra acabar a partida A gente conseguiu empatar, velho Dois para Inazuma Legende Dois para a Força Imperial do Victor Games, velho Dois a dois, mano E a partida está empatada E já vamos pra porrocação, velho O jogo tá completamente empatado Tá totalmente aberto Jogão, velho Jogão Partida é essa, hein Jogão, hein A gente tá conseguindo segurar o time do campeão da segunda temporada aí, velho Estamos tentando segurar o time, velho O time dele é forte Mas a gente tá fazendo de tudo aí pra segurar esse time Ai, caralho Vamos, Sakuma Boa, Tsunami Vamos, Tsunami Vou mostrar nosso surf estelar pra eles Tsunami Vou pela lateral como quem não quer nada Ah, velho O Caria chegou O Caria chegou pra nos atrapalhar, velho Boa, boa, boa Agora eu vou chutar de novo Vou disputar, velho Vou disputar O que vai se dar melhor É claro que é o Quirino, né, velho A névoa Ai, ai, ai Agora vai Não foi, velho Chute comando Zero, seven Jute duplo Velho, tá longe, mano Espero que a nossa Gotohan Dovi defenda, velho Tá bem longe E é gol E não defende Três para a Força Imperial do Victor Games Dois para a Inazuma Legendes, velho Caramba Ai, ai, ai Sai de perto de todo mundo, velho Sai de perto de todo mundo Vem, Hiroto Vem, Hiroto Vem, Hiroto Vou ter que chutar, velho Não dá pra esperar o Hiroto Lobo Lendário Vamos de Lobo Lendário, velho Chuta o Break e vai pro Lobo Lendário Quem vai citar melhor Defendeu, mano Yamato defendeu, velho Olha só Vai com a Zemaru Vai com a Zemaru Vai... Ih, lá vem Desceu do... Drop Velho, vou usar o Level 2, mano Espero que a gente consiga defender com o Martelo da Ira, velho E... Defendemos Boa, Endo Boa, Endo Vamos, Hirotinho Sai de perto da Kinako, Hiroto Eu sabia que a Kinako ia pra cima da gente Eu sabia Boa, 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 Boa Ai, Ai, Sai de perto Eu não sabia que ia dar merda Boa, Boa, Boa Não, Não, Mal, Mal, Mal Mal, 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 Mal Aqui é nóis, filho Tá tirando Pensando que você vai chegar e vai chutar assim na Karuda Vai ficar por isso Vamos, Kabenyama Vamos tentar empatar essa partida, time Vamos, time Vamos, Hiroto Vamos, Hiroto Vamos carregar nosso chute, Hiroto Agora vai, agora vai E acaba o primeiro tempo da prorrogação 3 para a Força Imperial do Victor Games 2 para Inazuma Legende, velho 3 a 2 Tamo aqui, mano Disputando de pau a pau aqui Com o vencedor da segunda temporada do Galo Desescrito, hein Só lembrando, velho Ai, deu ruim, velho Chuva de Coringa Hum, agora deu ruim, velho Vamos lá A gente tem que encontrar o Rodovia, mano Espero que seja o suficiente, velho Gol Tô Rando V E é gol E aumenta a vantagem 4 para a Força Imperial do Victor Games 2 para Inazuma Legende 2 para Inazuma Legende Você é louco, mano? O cara é forte demais Tima Pelão So Tima Pelão So E eu vou para o ataque E eu vou para o ataque E eu vou para o ataque Ah, vai tomar banho, mano Os caras demoram muito, velho Boa, boa, boa Espero que agora vá, né Velho, eu não vou nem falar a raiva que eu estou aqui, velho Não vou nem falar para vocês E viu Tem ninguém, mano, com o TP cheio aqui, velho Muita hora nessa calma Agora vai, não é possível, velho Não é possível, Hiroto Não é possível, Hiroto Tem que chutar, velho Queda Celestial King of Fire, né Agora ele apelou, né É claro que ele vai defender, velho Não tem nem comparação, mano Facilei Você não vai passar, velho Ah, Kinako vai me atrapalhar, velho Estou preenchendo, mano Sabia? Sabia que ele ia atrapalhar Eu vou disputar com ele, velho Sabia, ela me atrapalhou, mano Sabia, velho E acaba a partida E é isso daí, galera Quatro para a força superior do Victor Games Dois para Inazuma Legende, velho O time dele é muito forte mesmo Lembrando que vocês têm até domingo durante a tarde Até domingo à tarde para fazer as inscrições para vocês para a terceira temporada lá no vlog Só vai valer se for naquele vlog lá que eu fiz E se tiver as três hashtags O time completo com o nome do time completo É só até domingo à tarde Porque no final de semana, no domingo à noite Ou na segunda de manhã eu vou fazer o sorteio E na quarta ou quinta-feira eu vou trazer o vídeo com o resultado do sorteio Mostrando os 32 inscritos que foram sorteados Lembrando também que o link do segundo canal O link do Instagram, da página do Face E do grupo do WhatsApp está tudo na descrição do vídeo Vamos lá, vamos dar uma força, não custa nada E vamos encerrando por aqui, galera Se gostaram do vídeo, dá aquele gostei Deixe nos comentários o que vocês acharam da partida Muito obrigado por tudo Valeu, tamo junto, falou é nóis Porque eu fui